Fala galera, beleza? Eu sou o Edu, faz tempo que a gente não grava vídeo. Eu tô aqui com dois amigos, Afonso, Gabriel. Bom, nós somos vocalistas, cantores, né, vocalistas de rock'n'roll aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou pelo menos tentamos ser. E eu chamei os dois aqui porque, além de eu conhecê-los há algum tempo e tal, eles estão com um projeto novo bem legal agora. Como que é o nome do projeto? Cara, é do Ox. É, né? Começou do Ox. Aí foi pra Duo X, agora qual que é o que você falou? Hã? Duo X. Duo X. Duo X. Pronto, Duo X. Acho que vai rolar Duo X. Esse projeto novo eu achei bem legal, eles estão fazendo vídeos e tocando e tal, músicas que a gente gosta e tal, músicas que todo mundo conhece, músicas novas, vocês tocaram uma música nova agora, tá pra lançar, não sei quando vai pro ar esse vídeo, mas enfim, qual música vocês fizeram por último agora? A gente começou, né, foi assim, de última hora, e falou, vamos fazer um projeto que é uma coisa, tipo assim, que tá meio ligada ao rock, né? A gente não vai deixar porque o rock tá na nossa vida, não tem como, né? A gente gravou uma música que é meio até lá do B do Jota Quest, né? Que chama Dois Mundos, Dois Mundos. Então, tipo assim, violão, voz, bem tranquilão. A gente gostou do resultado, né? Aí falamos, velho, vamos continuar, vamos pra frente, né? Vamos gravar mais. Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou. Assim, bem diferente pra gente, assim, na realidade é um projeto meio desafiador, né? Porque é completamente fora do que a gente tá acostumado a fazer, né? Pô, eu tô completamente fora, assim, do que eu sou acostumado a tocar e cantar o que eu ia fazer, né? Já que é um desafio, porque explica então pra galera que não conhece você o que é que você tá acostumado a tocar, o que você tá acostumado a tocar. No caso, eu tô acostumado mais com guitarras, baterias, pedais duplos. Elétricos. Alguma coisa mais pesadinha. Com a Midwest, no caso, a minha banda, né? O nosso som é completamente diferente do que eu e o Gabriel decidimos fazer, que é uma coisa completamente clean. É mais difícil até pra vocês. Muito mais difícil, cara. Uma coisa que a gente até percebeu enquanto a gente gravava as músicas, é que a gente parava muito e pensava, pô, mano, eu não botava fé que isso aqui era difícil. É como esse vídeo aqui é muito difícil, a gente tá com um roteiro aqui, peraí. Então você tem uma banda chamada Mid-West, muita gente já conhece, mas tem gente que não conhece, por isso que a gente tá falando aqui, é daqui de Campo Grande. Pra você que tá vendo esse vídeo que não é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pesquise aí, Mid-West já tem álbum gravado. Tem quantos álbuns gravados? Nós temos um EP. Um EP. E vai gravar de novo se Deus quiser aqui no fábrica, né? Se Deus quiser, com certeza. E o Gabriel, o Gabriel também faz tempo que eu vejo ele cantar rock e por aí, antes de conhecer eu já tinha visto ele cantando já, e conta aí pra gente como que é que você canta, por que que você canta e tudo mais. Então, na verdade, sim, eu comecei muito tempo, muito tempo, mas muito tempo, em 96, tocando batera. E no 96 tocando batera, fiz aula com o Sandrinho Moreno e tal. Só que aí, o que aconteceu? Naquela época as informações eram diferentes, né? Então, aí eu tinha uma banda, chamava a banda Cabal, aí que a gente tocava no colégio e tal, e aí depois, teve fim a essa banda, juntou com uma outra, que foi até uma banda que ficou bem conhecida aqui na época, que foi a Versus Quem, né? Não sei se você... Já, 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 o pessoal do rolê antigo vai lembrar disso aí. É, vai lembrar, vai lembrar. Os meus brothers que estão com o Miguel Gabriel, Rodrigo, pô, os caras, pô. E aí, então, aí eu comecei na bateria. E aí, meados de 2000, foi quando eu fui pra igreja, entrei na igreja e tal, e falaram, mano, você canta? Aí eu falei, eu canto? Então demorou, vamos cantar. Aí eu comecei a cantar. Te convenceram? Te convenceram. Ó, entendeu? Quem convenceu esse cara que canta? Pega esse cara aí, fala, você não anota o nome da igreja. Às vezes você não gosta do cara cantando, fala, pô, quem convenceu esse cara? Quem convenceu esse cara, né? Tanta gente foi convencendo esse cara. Então, aí foi quando eu comecei a cantar, e eu sempre que eu tinha muito oficina de G13, então, é uma referência muito forte pra mim. Quem não, né? Desde então eu tive alguns começos de banda, inclusive um foi até com o Bruninho, do Bruninho e Davi. Que louco, cara. É, foi uma... Isso foi surpreendente. Surpreendente, sim, sim. É, a gente teve um comecinho lá e... Só que a banda rolou, a gente... Cara, ser adulto, velho, já é difícil montar uma banda. Não, você tá louco. Mas eu não agulizado, né? E aí, mas acabou, eu passei por algumas outras bandas também, e aí até aqui em 2000, final de 2010, começo de 2011, foi quando eu tive contato com o Evandro Vaz, acho que muita gente do Membro que eu conhece. Antigo Amós. Antigo Amós. E daí o Evandro entrou em contato comigo, na verdade o João Marti, eu vi um vídeo meu na internet e tal, que as informações de 2008 já estavam totalmente feitas, de 1996. E aí me chamaram, eu entrei no ar, a gente começou a tocar, aí temos DVD na internet, temos CD, né? Então temos... Trabalho bem vasto e de muito tempo já. Já. Não há mais forças pra fingir Já ferido e cansado de fugir Em relação a som, essa parte de som, sonoridade, onde que você foi buscar a sua sonoridade, de onde que veio a sua raiz, do jeito de cantar, de tocar a sua banda e tudo mais? Então, assim, eu comecei a cantar, na época quando eu entrei, tipo assim, desde pequeno, eu sempre escutei bastante coisas, vamos dizer assim, cara, eu escutei muito o Malcolm Jackson, quando era pequeno, muito, muito. Eu escutava latino. Latina, demorou. Mentira, sério? Não, eu escutava, eu ouvi latino, eu ouvi latino. Eu escutava, mas era pequeno assim. Não, mas é que era a parte do, aquele latino antigo, latino raiz, sabe? Latino raiz, exatamente. O cara o Vini me leva, É isso aí, cara, bicho do céu, era muito, eu te cortei, pra variar, né? Eu até me perdi, onde que eu ia, do Michael Jackson. Do Michael Jackson. Então, aí, o que me deu uma base muito boa, assim, cara, você escutava muito Hanson, cara. Hanson, demais. Mas era massa, bicho, cara, você escutou Hanson, cara, você escutou Hanson, você escutou Hanson, você escutou Backstage Boss, Não tem como, passava na rádio, televisão, de internet, assim, do jeito que tem hoje. E pra mim, na época, deu uma influência muito grande na parte vocal. Os guris são moças, se você tem um mínimo de sensibilidade pra música, você vai reconhecer que os guris que hoje são adultos. E aí, em 95, 96, meu irmão apareceu um dia com o CD do Angra, lá em casa. Putz, cara, isso. Que era ao vivo na França. Aí, foi quando, eu fui assim, meu irmão da primeira, Foi a hora que... É, que aí eu ouvi o André Matos, Pablo, que dá tudo. Mano, aí foi quando eu, né? Não teve jeito. comecei, aí eu passei pro Power Metal, né, cara? Continuo, continuei com o Angra, até hoje, né? Escutando sempre. Não, Angra é incrível, né? É, eles estão gravando um disco novo agora, estão na parte das guitarras, eu assisti hoje o making of. O G3 sempre me deu, né? Eu tenho uma influência muito forte como vocal, com o PG, na verdade, vem a Alice Smith Primeiro, claro, né? Sim, com certeza, por causa da época, mas não por causa do apreço, nem nada disso, né? Iron Maiden, assim, pra mim, um dos vocalistas, pra mim, né? não, pra todo mundo, todo mundo não, a gente não vai falar isso, né? A vantagem do Tobia Summit tem muito de ser lindo, cara, do Sam, aí sim, velho, já tá entrando na praia que você faz hoje, então. É isso, da praia que você fala. E aí, agora surgiu esse projeto que é outro oposto, que é até uma coisa meio relacionada também até a pegada, vocal, vamos dizer, pulsou, assim, que é uma coisa mais... Explora o outro lado. Mais com o outro lado, né? E você? Da onde que veio tudo? De querer tocar, de querer fazer alguma coisa? Se for pegada desde os meus primórdios, assim, eu fui criado ouvindo música que é tendência de raiz. Ai, eu acho que todo mundo, né? É, assim, meu pai toca muito, cara, toca muito. Cara, você tá brincando, violão e violão. Vamos entrevistar seu pai, velho. Vamos entrevistar seu pai. Ele aqui, com teclado, assim, com teclado, você tá de brincadeira. Então, assim, velho, próxima entrevista, sério, é o pai do Afonso. Vai mostrar que ele tocou mais que o Afonso, cara. Muito mais, cara, muito mais. Cara, que legal. Então, seu pai... Excelente cantor e instrumentista, cara. E eu sempre, eu cresci, ouvindo ele, tocando, certamente de raiz e tal, e eu sempre me interessei em querer aprender violão. Aí, o tempo foi passando, eu... Ah, o tocar veio primeiro também. O tocar veio primeiro. Engraçado, o boqueiro, ele tenta entrar na música de qualquer forma. Eu já percebi. O cara, às vezes, não sabe cantar, por exemplo, os dois são vocalistas hoje. Eu também. Mas, nenhum de nós começou cantando, né? Sim. Começou tocando. Começou tocando. os 11 e 12, que eu me interessei, assim, de fato mesmo. Que eu... Meu irmão me comprou um violão e eu comecei a querer aprender sozinho e tal. E eu fiquei um bom tempo da minha vida apenas tocando. Tocando violão, depois comprei guitarra, tocando. Eu fui começar a cantar mesmo, cara, eu já tinha uns 18 anos. Eu já estava na faculdade e eu me interessei aí pelo canto e acabei deixando um pouco de lado o... Tocar violão e guitarra. Mas você já tocava bem? Pra cantar? Pra cantar. Já, já tocava, já. Ah, entendi. Mas, assim, hoje, se eu for considerar hoje, Afonso, qual o seu primeiro instrumento? É a voz, é a vocal. Ah, entendi. E depois eu trago o violão. Hoje em dia, tipo, inverteu a coisa. Mas é por causa da paixão também, que eu me apaixonei por ele. Necessidade também ou não? Cara, eu não digo necessidade, mas eu acho que eu me apaixonei mesmo pelo... Ah, entendi. Você começa a se descobrir e tal, cantando, descobrir voz, o que você é capaz de fazer, né, com o seu instrumento fonador. E eu comecei cantando em corais. Eu aconselho todo mundo. Quer aprender a cantar? Olha a dica pra galera aí, ó. Entra no coral. Quer aprender a cantar? Entra no coral. Mas por que você fala? Por que que o coral tem isso? Na sua opinião, você... Primeiro, questão social. Você vai trabalhar a sua interpersonalidade, relacionamentos com os outros. Você vai aprender a cantar adequando a sua voz. Ou seja, quando você canta sozinho, você aprende a cantar sozinho, você não está preocupado com mais nada ao seu redor. Você só quer cantar aquilo e pronto. Num coral, não. Você tem que se preocupar com um cara que está cantando ao seu lado uma voz completamente diferente. Saquei. Saquei. Com outro naipi vocal. Você, inclusive, você vai ter se preocupado, você vai treinar o seu ouvido. Por exemplo, num grupo, às vezes, muito grande ou iniciante, o cara vai estar berrando completamente de desafio. Você vai sacar já. E você tem que estar aqui certinho aqui na nota, né? Então, assim... Aí, depois de um tempo, cara, mais ou menos um ano, um ano e pouco cantando em coral, foi quando eu resolvi buscar estudar técnica vocal. Levar o mesmo trabalho, assim, totalmente focado, direcionado para a técnica vocal. Eu estudei com a Cristina Passos, minha querida professora e mestre. Ela é cantora lírica. Quatro para cinco anos eu estudei com ela. Então, assim, a minha base construída em voz já estava vindo de canto popular por causa dos corais. Sim. E acabou indo para a escola lírica. Tudo que eu sei, cara, quase tudo que eu sei, eu devo muito a ela, porque ela me passou muito, ela me ensinou muita coisa. E de onde vem hoje o que você faz, o jeito que você canta e as suas composições? Por que que você... É difícil eu falar essa pergunta, mas por que que você compõe sobre as coisas que você compõe, o que que você tenta falar, sobre você, sobre a vida, sobre o mundo? Eu escrevo sobre alguma coisa que eu tenho a necessidade de passar para alguém, mas não contar explicitamente uma parábola. Pode ser que sim. Ou simplesmente contar uma história, por exemplo, tem uma das músicas que a gente usa na Midwest, que na realidade era uma história da mitologia grega. Ah, qual que é essa música? Em Suas Asas. Ah, um pedacinho dela aí para vocês. Suas pegadas vão te percorrer. E tem outros que, contra experiências de vida minha, de alguma coisa que eu passei e eu decidi assim, pô, vamos musicalizar isso aqui. Ou então, simplesmente, algo que eu vi na rua ou algo que alguém está passando e eu achei interessante e pensei em alguma frase e falei, pô, dá uma música. E você, Gabriel, qual que é, assim, uma das composições mais, não é que você gosta mais, mas mais importante para você que diz alguma coisa realmente que te toca dentro da banda, você compõe também junto com a banda, a composição da banda são de outras pessoas também. Então, o Aria a gente está com um DVD, um Selena. Quando eu entrei no Aria, o Evandro já tinha muito esqueleto e já tinha as letras, né? Então, as letras do Aria são todas do Evandro, né? Do Evandro também com o Gilcim, que hoje é baixista do Brinho e da Via. Eu tenho bastante coisa lá em casa, só que está tudo guardado. Ah, entendi. Esse... esses caras aqui, olha, eles só vão sair realmente num terceiro CD, na hora que alguém vai convencer o cara a colocar a música dele na banda. Então, mas é que a Aria é o que o Alfonso falou. Assim, as letras que eu tenho lá em casa são... Eu tenho algumas, né? Mas, tipo assim, não é que falam assim, ah, e um sonho aconteceu, que nem tem um monte. Não, é que realmente acontece com a gente no nosso dia. Ah, então ele é mais empírico, é mais pelo lado da realidade de o que aconteceu com você. Isso, totalmente a realidade. O que aconteceu comigo, alguém contou alguma coisa, entendeu? E aí você vai... Acontece com familiares e por aí mais. E qual que é a música que você gosta... Uma das que você gosta mais de cantar do Aria? Cara, do Aria eu gosto bastante da Novo Dia. Cara, então é um pedacinho da Novo Dia pra você. Então pra mim marcou bastante, né? Foi até a primeira... Quando o Evandro chegou, me mostrou, que a universidade de Evandro chegando lá em casa, me levou pro carro, velho, você canta isso aqui e tal, colocou lá, e eu tava com vontade de pegar, né? Falei, velho, vou mudar de cidade, vou embora daqui. Então foi o que marcou, então? Foi isso, foi o que marcou. Aí colocou o Novo Dia, a gente foi... Entendi. Então, galera, por hoje é só, fica aqui, eu acho que esse vídeo ficou muito longo, vocês não vão conseguir assistir tudo, tomara que vocês consigam assistir tudo. Gabriel, Afonso, dois roqueiros, vocalistas, que levam a verdade deles no peito mesmo, fazendo isso que a gente gosta, com todas as dificuldades, todos os ônus e todos os bônus que a vida nos traz. Agora acompanha um pedacinho deles aí, tocando aqui uma música pra vocês. Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando e sem direção Eu vou